Salve galera, Johnny Game na área, mais um vídeo aqui no Caos Embaixados Online Vocês podem ver que a gente tá no novo cenário, questão de viagem, mas logo logo a gente tá no nosso cenário, beleza? E é o seguinte, olha só o carro que a gente aqui compramos, mano Uma assaveira muito legal, com som deboche e rebaixada E eu vou tocar esse som lá na favela agora, então, bora lá pessoal Mano, vamos dar aquele rolezão muito top, lembra? Não sei se quiser mais isso como esse, deixa aí nos comentários do vídeo Beleza, ó, vou aqui ligar meu carro Ó, ligamos aqui, ó Beleza, eu vou virar logo aqui à esquerda Vou ver se eu acho que eu vou ligar meu som, hein, pessoal Será que eu ligo meu som agora? Eita, mano, ixi, velho, será que você vai querer me enquadrar? Eita, tá pedindo? Será que tá pedindo pra me parar? Será que é comigo? Tá falando? Ixi, é comigo mesmo, eita Eita, velho Beleza, eu vou descer Desce aí, senhor Vem pra trás do carro de costas pra mim e coloca a mão na cabeça Beleza, senhor Eita, moeu, hein Calma aí, senhor Eita, mano, moeu mesmo, hein Vou ficar tá meio vistando aqui, ó Tudo certo aí, senhor? Tudo certo Posso baixar a mão, senhor? Pode baixar a mão Beleza, pois não? Você tem o documento desse carro aí? Tenho, senhor, tenho sim Dá o documento dele Deixa eu dar o documento aqui pro senhor O que, senhor? Vou pegar Vou consultar aqui, peraí Beleza A gente vai consultar lá Mas, cara, já tem logo o guincho ali Cara, que estranho, mano Não aguardo pra vir, né? Vamos cruzar os braços aqui Aguardando Qual vai ser o... Proceder lá, ó Tá ali fazendo anotação Cara, será que ele vai querer levar meu carro, mano? Ah, tomara que não, velho Será? Ó, tá vindo ali, ó Ô, grande Opa Deixa eu te perguntar Esse som aí Você até autorizaram pra andar com ele? Você tem autorização pra andar com ele? Eu não tenho... Pô, senhor, vou falar a verdade Eu não tenho, não, senhor Tenho autorização, não, senhor Você não tem autorização, não? Tenho, não, senhor É Deixa eu te perguntar Você não trocou o pneu desse carro, não, né? O pneu? Ah, troquei sim, senhor As horas eu coloquei uma 17 Só que ainda não legalizei no documento, não, senhor Eu digo o pneu, meu O pneu, o pneu aqui, ó Ah, o pneu não, senhor O pneu não, o pneu não Então, eu tô vendo ele careca aqui, cara Vixe, senhor E aí, senhor O que dá pra fazer aí? Você tá... Você acha que você tá vendo Esse guincho aqui na frente, né? Tô vendo, tô vendo, senhor Tô vendo Tô vendo aqui o guincho aqui, ó Tô vendo o guincho E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que acompanhar nós até o pátio Eita, sério? Ah, senhor Eu não acredito Tá bom, senhor Beleza Eu deixo pra manobrar aí Beleza Vou manobrar aqui, senhor Pode manobrar Tá bom Vou manobrar meu carro aqui, ó Calma aí, senhor Vou descer aqui do carro agora Ó, descemos aqui do carro agora Mano, meu carro vai ser logo guinchado, mano Olha lá, ó Sendo elevado pela prancha Ô, senhor Aonde que eu entro aqui na viatura? Na sua viatura? Pode entrar aqui na passageira aqui Beleza Vai entrar, vai entrar, senhor Ô, senhor Você vai me levar pra onde? Você vai acompanhar seu carro E até lá Pra você ficar de prova De que nada aconteceu com o seu carro E depois você vai ter que ir pra casa a pé Ixi, senhor A pé, ah Faz isso comigo não, senhor Deixa eu liberar meu carro aí, senhor Ah, cara Eu não posso fazer nada não Ah, velho Não acredito Vocês viram só pra pensar Meu carro vai ser logo rebocado Para o síndio de emoção Mas eu vou fazer um artimanha top Vocês vai ver, velho Na hora que não tiver ninguém lá Vou logo pegar meu carro escondido Mas será que vai dar ruim? É isso é que a gente vai ver agora Beleza? Ó, vamos ver ali Vamos acompanhar nosso carro ali Ó, estamos aqui já chegando Já no centro de emoção Ó, quer ver? Ó lá, chegamos aqui agora Já tem uma viatura E meu carro ainda não chegou Aí você espera seu carro chegar aí Você vê que ele ficou certinho Nada aconteceu com ele Aham Você espera ele chegar E você só vai trancar ele E vai deixar ele estacionado ali E você vai pra sua casa Beleza, senhor Tranquilo, tranquilo Ó lá, meu carro chegou agora Eita, mano Senhor, qual vaga que eu coloco no meu carro? Qualquer um, hein Pode conseguir qualquer um Qualquer um, ó Beleza, beleza Eita, velho E agora, mano O que eu vou fazer, velho? Ó lá, meu carro já veio pra cá, ó Qualquer vaga, né, senhor? Qualquer vaga Beleza, beleza Vamos pegar o carro aqui, ó Vamos entrar agora Eita, mano E agora o que eu vou fazer? Qualquer vaga, né, senhor? Beleza Vou colocar qualquer vaga aqui, ó Aí, beleza Ô, senhor O meu carro só é liberado Se eu fazer o que, senhor? Você vai ter que ir lá no Detran Regularizar ele Vai ter que trocar esses pneus aí Vai ter que tirar esse som Até ficar de fábrica Basta ficar, velho Beleza, senhor Beleza Obrigado, senhor Então, bom serviço aí, senhor Valeu Eita, mano E agora, velho Agora, mano Mano Mano, eu vou pegar meu carro, velho Eu vou subir em cima da concessionária Não que não tiver nenhum APM lá em cima A gente vai pegar Então, pessoal Então, vocês vão ver a partir de agora Aí, pessoal Subindo aqui em cima Mano, não tô vendo nenhuma viatura Vou pegar meu carro agora escondido Será que vai dar bom? Mano Então, vamos lá, mano Pegar o nosso carro aqui escondido, velho Será que vai dar bom? Ó, não tem nenhuma viatura, hein, mano Nenhuma, nenhuma Aê, mano Vamos pegar, moleque Aê, mano E olha que eu não fiz nada, hein Pegar escondido aqui, velho Pegar escondido Bora, bora Vamos lá, vamos lá Será que a chata tá no contato? A chata tá no contato Vambora, vambora, vambora Cadê? Eita, meu carro não quer ligar, não Ligou, 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 ligou Vamos, vamos, bicho Tô com o alarme Eita, tô com o alarme Eita, e agora, e agora, e agora Eita, viatura, viatura, viatura Olha lá os caras que não pegam lá, ó Olha lá, se liga, mano Olha Ah, não vai pegar, não, hein Não vai pegar, não, moleque Ó Cê é doido, mano Vamos lá, vamos lá Nossa Pula com tudo, mano Vamos lá, corre, corre, corre Que o cara aqui não vai pegar nós, não, moleque Pula agora, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, e agora, mano O que que eu vou fazer, velho O que que eu vou fazer, mano Vixe, bati sem querer Olê Vamos, moleque Vamos, moleque Opa Calma, calma Ixi, passou por cima de mim Nossa, outro bateu aqui Mas não arrumou nada, moleque Vamos aqui, coisa aqui Acelerando, mano Vamos acelerar, vamos acelerar E aí, moleque Mano Olha Vamos, vamos, vamos Opa Vamos acelerar, vamos acelerar Cadê, cadê, moleque, mano Eu tenho que aumentar a suspensão, mano Tá muito difícil Opa Enchei essa escada aqui Ó Eita, cara Quase não subiu Subiu, 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 subiu Tá na viatura, entra de mim Tem uma, duas, três Tem três viaturas São tudo Mas tem quatro Apareceu mais uma Agora ficou difícil demais Cara, eu tô de saber O som tá pesando muito Será que eu vou conseguir escapar? Vamos ver, moleque Vamos ver Opa Freia Olê Passou direto Amarok Cara, eu tenho que Bom, é bom da fuga Lá do lado da favela, mano É o melhor local Ó Ó lá, ó lá, ó lá Os caras vinham, os caras vinham Os caras vinham Ó Olha Ia cair no gol Opa Viste, tá aparecendo aqui Uma viatura fantasma Eita, moleca Opa Mano É muito difícil, véi Ó lá, ó Vai pegar não, hein Olha só As viaturas Tudo Vindo pra cima de nós Mas é que Epa Eita, deu ruim Eita O O O O Opa Calma, PRF E O PRF Bugou Ah, nossa Apareceu aqui a mão corola Mixe, nossa Um bateu no outro Aê, moleque É a minha chance É a minha chance de dar fuga, mano É a minha chance de dar fuga, moleque Eita, eu bati também Eita, bati também Eita, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Será que você quis mover? Você quis mover? Mano, acho que é fuga, hein Eu acho que é fuga, hein Será? Eu vou aguardar pra ver Ó Será, mano Será que os caras vão me achar aqui dentro do estacionamento do Detran? Eu vou aguardar um pouco, mano Eu vou ficar mais ou menos aqui, ó Eita, cara Será? Será que nós conseguimos dar fuga? Mano, se for, acredito, véi Mano, consegui dar fuga, véi Os caras, é muito bração, mano É muito bração, ó Ó Aê, moleque Nós desica, mano Vou até bater uma bola aqui Porque nós é o rei, o Messi das fugas Não conseguimos nos pegar Mas será que no próximo vai conseguir? A gente vai conseguir dar fuga de novo? Então deixa vocês aí nos comentários do vídeo, beleza? Valeu, pessoal Tamo junto É nóis